Oi, oi minha gente! Começando mais um vlog aí de viagem. Estamos indo pro Rio, minha gente! Interior, no calor desse. Eu acho que é um calor de 300 graus nessa Domerland. E a gente tá indo pro Rio, ó. Nelinho tá aqui, acabou de mamar, dormiu. O Tcherry tá aqui, né, meu filho? E aqui tá o meu pai dirigindo. Aí, ó, estamos na estrada de terra. Aqui tá minha mãe. E o mozão, gente, ele tá numa caminhonete atrás, tá? Com o rapaz que tá indo com a gente também. Olha o mozão aí, ó, gente. Ele tá nessa caminhonete aí, com o rapaz. E agora nós estamos comendo uma poeirinha boa, né? Eita, nós! Ô, fecha direitinho, viu? 300 graus, e aí? É 280. Gente, pensa num tanto de porteira e coxete que a gente já abriu. É aquela pescozinha. O mozão tirou o dia pra abrir ali as porteiras agora. Olha o tanto assim. Mais um. Pode ir abrindo a estrada, hein? Será que frio? Pode ir indo, hein? A Céu acordou! Céu, fala oi pra tia, fala. Fala oi aqui, fala. Ah, não! Que feiura! Vai fazer feiura no vídeo da mamãe. Aqui! Ah, não! Ah, não, mãezinha! Aqui, ó. Manda beijo, que bom, mãe. Faz um tchauzinho, faz? Tchau! É, agora faz tchau pra tia do YouTube. Faz tchau pra tia. Aê! Gente, nós já chegamos aqui, né? Mas antes de descermos pro Rio, nós vamos almoçar. Minha mãe fez uma galinhadinha. Vou mostrar pra vocês, ó. Vem cá. Aqui tá uma caixa de isopor. Opa! Deixa eu mostrar aqui o que tem aqui, ó. Refrigerante, tem água. Vai, fecha aqui direito. Tá fechado, né? E aqui, ó. E aqui, gente, tá o nosso almocinho, ó. Tá vendo? Um arroz com galinha. E uma saladinha, ó. Aí a gente vai almoçar primeiro, pra depois a gente descer pro Rio, tá? Porque se não, a gente tem que levar muita coisa. Então a gente já vai comer por aqui mesmo. Aí depois a gente vai descer pro Rio, que é por ali, assim. Pra esse mar tá fora aí. Ah, Celine, gente. Nossa, mãe. Já tá vermelhinho. O pintinho, meu amor. Gente, olha as bochechas dessa criança. O que que você quer, meu amor? Pintinho, gente. Ela viu galinha ali na casa da... Como é que é seu nome mesmo? Da Luceni. Aí, gente, agora ela tá apaixonada. Ela disse que é um pintinho. Você quer um pintinho? É? Você queria galinha, meu amor? Tá bom, né, gente? A gente fica preso lá em Goiânia, né? Naquele trânsito lascado, naquela movimentação. Aí quando a gente vem pra cá, a gente quer isso mesmo. Paz, né? Mato. Esse ali não tá amando. Vamos almoçar, gente. Vou montar meu prato ali e vou almoçar pra vocês. Aqui, gente, minha família almoçando, né? Fala oi, amor. Você já deu oi hoje nesse vídeo? Só que vem com vocês, ó. Vamos comer uma galinhadinha. Da sogra. Da sogra e depois a gente dá pra ver oi. Aqui o prato, gente, ó. Uma galinhadinha com salada. Aí eu improvisei aqui pra Celso sentar, tá vendo? Aí ela tá papando. E uma coquinha geladinha. Mostra aí, amor. Ó o gelo, gente. Pensa. E aí, pronto pra pescar? Não, agora eu tô aqui mesmo. Então, gente, nós vamos pescar, tá? Aí a gente só tá dando essa pausa aqui pra gente encher a barriguinha, né? Porque saco vazio, não para em pé, minha gente. Então agora eu vou dar uma pausa aqui, vou almoçar e depois eu volto e gravo mais pra vocês. Eu acabei de passar protetor na Cel e repelente. Agora eu vou colocar em mim também. Vou colocar uma camisa de manga longa e a gente já vai pro Rio. Ó, minha gente, nós já chegamos no Rio, ó. Agora a gente tá procurando um lugar pra ficar, tá? E a gente vai passar a tarde pescando. Minha mãe tá ali. Tem um pessoal aqui também. E olha que maravilha, gente. Nós já chegamos aqui, minha gente. Nós escolhemos um lugar bem rasinho pra Celso poder tomar banho. Aí trouxe uma aguinha ali pra ela beber. Tá gostando, meu amor? Muito? Você vai fazer castelinho de areia? Sim. É. E essa aqui, toda vestida de... Estudar medo do sol, é? É, medo do sol. Então é isso, minha gente. Nós vamos ficar aqui um pouquinho pra ela banhar. Depois a gente vai pro outro lugar melhor. Né? Mais fundinho, que dá pra gente tomar banho. Os homens já foi todo mundo pescar. E aqui estamos nós. Se você gosta de natureza, de simplicidade do campo, já vai deixando o seu like. Se você for novo ou nova por aqui, se inscreva no canal. Ativa o sininho de notificação e deixa um comentário aqui pra mim que eu adoro ler e responder vocês. E aqui tá a minha pequena sereia. Gente, olha essa correnteza que tem aqui. Olha que calmaria. Barulho das águas. Gente, olha o peixe que o Thierry pegou. Que peixe é esse, filho? É um cari. Cari? Mostra, Marcel, mostra. Olha lá, ele tá vivo ainda, ó. Tá vivo? Você gosta do peixe, Nenê? É bonito? Vira ele pra gente ver. Assim, meu filho. Assim, ó. Aí, ó o jeito que ele é. Nossa, parece um mini tubarão. Ah, é o tutubalão, Cel. Tutubalão, tutubalão, tutubalão. Canta, vai bebê tubarão. É bebê tubarão. Esse peixe vai embora, ele vai escapulir, hein? A Nenê tava comendo bolacha. Olha a boca dela. Deixa eu ver sua boca, Cel. Ah, não. Minha gente, nós paramos aqui, ó. Pra pegar aqueles de atobá lá, ó. O mozão vai lá pegar, ó. Tá vendo? É um fruto do cerrado, gente. Deixa eu ver, mozão. Mostra aqui. Gente, já tava facinha. Essa árvore é grande, né, amor? Alta. Gente, isso aí é quase que um milagre. Mostra aqui, mozão. Aí, ó, gente. Minha gente, nós já banhamos no rio. Nós já pescamos. E agora nós paramos aqui. Eu vou mostrar pra vocês. É o lugar que os meus pais estão financiando, né? Uma terrinha. É pelo projeto... Como é que é, mãe? Mãe do governo? Projeto rural do governo. É como se fosse, tipo, um... Minha Casa Minha Vida, né? Quando a gente vai financiar a casa. Só que, no caso, é rural. Como que é o nome, mãe? É, agricultura familiar. E aí, gente, eles estão em processo de financiamento. Mas essa aqui é a terrinha que eles escolheram. Eu vou mostrar pra vocês, tá? Ó, meu pai tá lá no fundo, lá com... Com o amigo dele, que também vai ser vizinho aqui. Aí ele tá mostrando pra gente aqui a terra. Aí tem que arrumar, minha gente, né? Separar o lugar de fazer a casinha, curral. Tudo, gente. É o lugar que vai ser o sítio do meu pai, se Deus quiser. Vai dar tudo certo, né, mãe? Esse financiamento, se Deus quiser. E já tem até nome. Fala aí, mãe, o nome do seu sítio. Renascer, gente. Então é isso. Aqui, gente, já está aqui onde já tá marcado, né? Onde que vai ser a divisão das terras, né? Aqui é da parte do meu pai pra cá. Aí ele vai mostrar pra gente aqui, hein? A terrinha. Vamos conhecer, né? Onde vai ser esse futuro sítio aí. Dos meus pais. Olha o que eu encontrei, gente! Que linda! Uma florzinha no meio desse pasto todo seco. Olha que lindo! Vocês sabem que eu amo plantinha, né? Consegui enxergar essa florzinha. Que linda! Bora lá! Bora conhecer! Ó! As crianças ficou ali porque a Celina tá dormindo. E ali tem um casal, tá? De amigos. E vizinhos também que vão ser aqui da terra. Então eles estão ali com as crianças. E a gente tá aqui andando, conhecendo. Ó! Nós estamos indo agora rumo à prainha, né? Porque passa um rio aqui nessas terras, né? E aí tem uma prainha lá. Que no caso vai ser mais terras aqui dos meus pais. Como eu disse, né? Tá em processo de financiamento. Pela agricultura familiar, né? Um projeto do governo. Que vai dar certo, se Deus quiser. Eu tô andando aqui, gente. Tô fazendo essa trilha. Vocês tão vendo? Tem tão sinalzinho aqui. Aí a gente já tá chegando lá no rio. Já estamos finalizando aqui a trilha. E já avistamos o rio lá, ó. Vou terminar aqui de descer e já mostro pra vocês. Olha aí, gente. Que riozão. É o rio do peixe, tá? Bem pra ali tem uma prainha. Eu vou mostrar pra vocês. Ó. Olha que barulho mais gostoso naquela cascata. Olha que delícia. Gente, olha a cascata. A correnteza aí. Olha que delícia. Ai, gente. Bom demais. Olha essa prainha. Que delícia. Gente, areia branquinha. Olha que delícia. Gente, tem bicho lá no meio do rio. Meu pai foi lá pra ver. Tá vendo? Ele tá correndo pra ver que bicho que é. Bom, nós já vimos um tamanduá bandeira, né? Olha que lindeza. Isso aqui é um paraíso, minha gente. Muito bom, né, gente? Pra passar temporada, férias, feriados. Quando a gente quiser sair lá da correria da cidade grande, aí a gente vem pro sítio. Olha que delícia. Olha aqui onde que eu tô, ó. Ai, que delícia. Gente, e o tanto que essa água é clarinha, ó. Você vê o fundo, tá vendo? Dá pra ver o fundo. Olha lá meu pai. Que? E o meu pai tá dizendo que a água ainda tá meio encardida, tá? E eu tô achando super clarinha. É mais clara ainda. Olha isso, gente, ó. Clarinha, ó. Que gostoso. Muito bom aqui. Adorei conhecer. Minha mãe ali, mozão. Mozão. Show, né? Você acha que era pato? Ó, gente, que nós encontramos. Quem conhece aí? Pé de piqui, minha gente. Ai, que delícia, hein? Quando tiver fruto. Vim pegar aqui, ó. Fiquei fresquinho. Fazer com frango em caipira. Bom demais. Gente, ó. Pé de barul. E olha o tanto de castanha no chão. Olha. Muito. Tá cheinho aqui, ó. O mozão tá catando aqui. Dá uma castanha muito boa. Ó, pessoal. A rio, ó. Ai! Ele quase caiu. Aí, ô, subiu a subidinha. Ela foi lá, gente. Olha daquelas árvores lá. Misericórdia. Machuquei, ó. Tô toda bronzeada, ó. Vou voltar pra Goiânia queimada. Meu Deus, minha gente. Cansei. Olha. Suada. Machuquei aqui, ó. Olha isso. Tá vendo? Ó. Ai, agora a gente já tá chegando no carro ali. Aí eu conheci aqui, gente. Achei muito bacana. Igual meu pai tava falando. Né? Sair nesse financiamento. Né? É, ó. Ralar pra pagar essas terras. E é trabalho suado. É trabalho de roça mesmo. Né? Mas é muito bacana, né? Quem tem sonho tem que ter fé, acreditar que uma hora acontece, né? Meu pai sempre dizia, desde que eu me entendo por gente, que um dia... Ele ia ter um pedacinho de chão, né amor? É. Então é isso. Eu vou encerrar por aqui. E se der, quando eu chegar lá na cidade, eu gravo mais pra vocês, tá bom? Ó, gente. Esse aqui é o resultado da pescaria, ó. Ó, papaté. Esse aqui é o quê? Papaté. E tem o quê aqui de peixe, você sabe? Ah, então uns 20... Não, fala assim, os peixes. Esse aqui é qual? Esse aqui é piau. Esse aqui é corimba. Esse aqui é chorãozinho. Qual que é o nome disso aqui, Tanael? Bagri. Madi. E esse aqui é um cará. Cari, cará. Ah, não, é melhor só falar os nomes do peixe. Porque o Lousimar já trocou com oito. Isso aqui é uma sardinha. Ai, ai. Lambari. Lambari. E piauzinha. Piauzinha de duas pintas. Não. Muito bem. Amém. Amém. Amém.